A CIDADE NO BRASIL Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais, meu coração Vem ouvir este segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chora pinho Choro eu, teu cantor Chora manso, bem baixinho Nesse choro falando de amor Quando passas tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue aflita E eu me esqueço até do futebol Vem depressa, vem sem medo Foi pra ti meu coração Que eu guardei este segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Muit Tsa 号 Muit념 Muita 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 Muita